Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Nesse vídeo, gente, eu vim fazer uma homenagem a um perfume que acompanha muitas gerações já, né, desse país, que é a nossa querida Seiva de Alfazema. Um perfume dos anos de 1940, 1945, dos primeiros cinco anos dos anos 40 do século passado. Gente, é muito tempo e é um perfume que marcou a vida de muita gente, é pra todas as idades, muitas pessoas borrifam nas roupas, nos lençóis, sabe, porque traz aquele conforto, traz uma sensação de calma, muita gente usa pra dormir, eu uso pra dormir, quando eu tô vendo que eu tô meio... Eu uso pra dormir e dá realmente, sabe, muda, muda, né, muda, põe umas gotinhas, bem assim, sabe, um sprayzinho no travesseiro e fica sentindo aquele cheirinho assim, é reconfortante demais, reconfortante demais. É um perfume, gente, que logicamente não é Alfazema pura. Nós sentimos aqui nessa parte confortável, porque o Alfazema é uma coisa bem aromática, né, mas pra segurar, pra trazer esse conforto, aqui tem alguma madeira, aqui tem algum almíscar, tem alguma outra mistura aqui que deixou essa colônia muito especial, muito especial. Tem um toque clássico, tem um toque vintage, porque é um Alfazema. Eu me lembro que assistindo o filme O Vento Levou, ou lendo o livro, ou lendo o livro, eu me lembro da Scarlett, né, falando que, porque ela tinha uma admiração enorme pela mãe, e ela falando que a mãe passava e deixava aquele cheiro gostoso, porque ela queimava folhas de Alfazema dentro do guarda-roupa, e aquela fumaça ia pros vestidos. Tossi, tive que cortar, gente, não teve jeito. E aquela fumaça ia pros vestidos, e onde ela passava, ela sentia aquele cheiro, assim, então ficou uma coisa bem marcada, pra quem gosta de perfume desde criança, né, ficou bem marcada pra mim essa passagem aí. E realmente, né, é um perfume que se a gente souber usar, ele é elegante. A Alfazema, ela é uma coisa elegante. É que as pessoas, né, como é muito popular, já começaram a associar entre 500 mil aspas a perfume de pobre. E não é, gente. Alfazema bem trabalhada, bem tratadinha com almíscar, é uma coisa bem elaborada. Na minha pele, esta seiva de Alfazema, de farmácia aqui, eu durmo com ela, eu acordo com ela. Se eu não fosse tomar banho, eu iria continuar com ela ainda por umas três horas. Sim, gente. Ela fixa na minha pele, a minha filha é apaixonada por ela também. E a gente fica a noite inteira sentindo. É um perfume que foi feito pra exalar? Não, não é. É um perfume que foi feito pra você. Pra você se sentir bem. Pra dar aquele relax, sabe? Pra dar aquele cheirinho bom. Pra dar aquela sensação de limpo. É, gente, eu amo. Não é novidade, muito pelo contrário. Todo mundo conhece. Esse líquido verde aqui conta muito do que ela é. E eu tinha que falar dela, gente. Eu tinha que falar dela porque é amor. É amor. Como hoje tá um dia bem assim, fresco, sabe? Tá um dia bem gostoso. Da temperatura que eu gosto. Me deu uma vontade depois do banho passar. Eu falei, ah, eu vou falar dela. Que eu já citei em vídeos, mas eu nunca fiz um vídeo especial pra ela. E merece todo o meu respeito. Todo o meu respeito. Todo. É ícone. É ícone da perfumaria, né, gente? É ícone. Quem nunca viu essa moça aqui? Nesse campo de alfazemas aqui? Com esse balaio cheio de alfazemas aqui? Quem nunca viu? Quem nunca, né, gente? Nossa! Tá no imaginário da gente. Já tá lá. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da minha homenagem, né? A essa coisa maravilhosa que é, que não pode faltar nunca na minha vida. Tem que ter sempre. Não pode acabar. Já tem que comprar outro. Tem que comprar outro. Porque, ai, vale muito a pena. E avisando, gente, que ela não tem borrifador. Mas ela é especial pra gente usar pra jogar de banhinho assim. Só que você não joga de qualquer maneira. Eu não sei se alguém já falou. Você pode jogar tanto aqui, né? Você pode fazer isso aqui. Que tem uma medida pra você dormir. Então, você põe um pouquinho assim. Ou você coloca desse outro lado aqui, ó. Que tem a medida pra você usar quando você vai sair. Tem isso também, gente. Que ela fica mais intensa. Então, este copinho aqui, essa tampinha, é um medidor. Ele é um medidor. Por dentro, pra quando você vai dormir. Por fora, pra quando você vai usar pra sair pro seu dia a dia. É, as coisas práticas de antigamente. Que hoje em dia, né? A gente pensa que só tem novidade. Não, olha. Fica sabedoria também. Muita sabedoria. Gente, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí os seus comentários, tá? A respeito dessa delícia aqui. Se inscreve no canal, né? Aqui nós falamos de perfumes de todos os tipos. Com muito respeito. Com muito amor. Não importa se é baratinho, de farmácia, tradicional. Não importa se é lançamento, importado, nicho. O que importa é perfume. Tudo que ele traz pra gente, né? Um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia. E aí E aí Vamos lá.